Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais um local abandonado. Olha só isso aqui pessoal. Pessoal, dá uma olhada onde eu estou hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony, estamos no ano de 2024. Estou no meio de uma plantação de milho. O local aqui é Norte Pioneiro, região de Ribeirão do Pinhal pessoal. E aqui uma capelinha, abandonada já há bastante tempo. A gente vê que restou apenas a capela. Um local que no passado com certeza era uma grande fazenda. Com certeza tinha várias casas nesse local. E o proprietário preservou aí a capela. Uma capela muito bonita. Eu acho que o nome da capela aqui é São Sebastião, porque lá dentro tem uma imagem de São Sebastião. Depois eu vou mostrar para vocês. Aqui o cruzeiro, na frente aqui da capela. Pessoal, é uma capelinha em forma de barca. Olha, ela é pequena. E ela tem o formato de um barco pessoal. Quer ver? Realmente muito interessante. Vou entrar lá e mostrar para vocês em detalhes. Então não esqueça aí, meu amigo, minha amiga que está assistindo. Não esqueça de deixar aí o seu comentário. E de repente, se você é aqui da região de Ribeirão do Pinhal e conhece a história aqui dessa capela, deixe aí nos comentários. comentário, comente aí que eu vou estar lendo e vendo aí o seu comentário. Que capela bonita, né pessoal? Deixa eu ligar a iluminação aqui, pessoal. Olha só a área interna. A gente vê que é uma capela realmente de fazenda, né? Madeiramento todo em peroba. E aqui o altar, ó. Aqui o altar. E aqui, ó. Pessoal, eu falei São Sebastião, mas não é São Sebastião. É São José, pessoal. Eu errei aí no começo, cara. Então, provavelmente é capela São José, né? Porque ela tem aí aqui dentro a imagem de São José, né? Então, é capela São José. Agora que eu cheguei perto aqui do santo, que eu estou reconhecendo aí que é São José. Realmente, um local muito interessante. Um local bonito, né? Que com certeza, nesse local, teve muitas celebrações, muitos casamentos, por que não, né? Batizados, né? Isso daqui, com certeza, funcionou aí na década de 70, 80. E por algum motivo, né? Depois do fim do café, né? Porque uma região dessa, antigamente, era tudo café. E por algum motivo aí, na época do café, o local ficou desabitado, né? E por esse motivo, preservaram aí a capela. Um local muito bonito. Deixa eu ver se eu mostro aqui a parte de trás pra vocês. Pra vocês verem. O local aqui que a gente está, ela ficou cercada aqui na plantação de milho. Quer ver? Eu vou subir um pouquinho aqui, que aí vai dar pra me mostrar de um ângulo bem aberto. Pra vocês terem uma ideia desse local. Ó. Olha só. Que imagem, pessoal. Do lado dessa araucária, ó. Daria muito bem pra colocar aí num quadro uma imagem dessa. E não esqueça de comentar aí pra mim, se você é aqui da região aqui de Ribeirão do Pinhal. Se você conhece essa capela. E se tem alguma história aí, né? Se vocês conhecem alguma história aqui dessa capelinha. Deixe aí nos comentários aí pra gente estar sabendo, né? De repente, se você souber aí a história dessa capela. E se estiver comentando pelo YouTube, eu vou deixar o seu comentário fixado aí. Para que o pessoal também fique sabendo aí. De alguma história marcante, né? Que teve aí na capela. Pois, como falei pra vocês. Uma capela muito antiga. Que com certeza teve muitas histórias do passado num local desses, né? Olha só a altura do milho, pessoal. A gente tem que andar com cuidado. Saber onde pisa, porque... Onde tem milho, pode ter cobra, né? E a gente tem que tomar cuidado. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço aí a cada um que me segue, que me acompanha. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar o like. Se inscrever se não for inscrito. E compartilhar o vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, amigos! Tchau, tchau, tchau.